Música Brunoso, em continuidade as investigações em relação a essa chacina que tem chocado não só Brasília, mas como também o Brasil Os policiais civis aqui da Sexta DP tiveram acesso às câmeras de segurança de um posto de combustível aqui no Paranoá As imagens mostram o momento em que o veículo utilizado pelos autores, um Renault Senic, para no posto de gasolina e desce um dos autores Ele pega um galão de combustível, enche o galão com gasolina e também abastece o carro Momentos depois, após abastecer o carro e adquirir o combustível no galão, ele sai do posto de gasolina A polícia acredita que esse combustível foi utilizado para carbonizar a cabeleireira, os filhos e também a mãe e a irmã do Tiago A polícia acredita inclusive que esse indivíduo seja o Horácio, o elemento contratado, que afirma que foi contratado para executar os homicídios e também se livrar dos corpos Brunoso, há um outro vídeo que os policiais estão correndo atrás para ter acesso Que mostram o Marcos Antônio Lopes, de 54 anos, entrando no condomínio sozinho no dia 15 Logo depois de todo o crime ter sido arquitetado e executado com perfeição segundo o que eles acreditavam Ele volta, pega alguns objetos e sai Essas imagens ajudariam a polícia a tentar identificar pelo menos o veículo o qual ele utilizou para fugir do Distrito Federal Além dele, o filho, Tiago, também está foragido E o Tiago tem o mandado de prisão em aberto, a princípio pelo crime de receptação, além de ser envolvido em outros crimes Assim como o pai, o Marcos Antônio, que tem várias passagens pela polícia envolvido em crimes de roubo, furto de veículos e também já passou um tempo preso A polícia agora trabalha para localizar os dois indivíduos que teriam fugido